Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Uma massa polar intensa ainda atua sobre a região sul do Brasil e vai manter as temperaturas baixas no amanhecer deste sábado. Vamos ter mais uma madrugada gelada e com previsão de geada em amplas áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Pode gear, inclusive, em Curitiba. O frio da madrugada também favorece a formação de nevoeiro em muitas áreas da região. E o novo sistema de baixa pressão atmosférica começa a crescer entre o Paraguai e o norte da Argentina. Isso vai favorecer o aumento das nuvens ao longo do dia no oeste dos estados e das rajadas de vento. O vento deve soprar com moderada intensidade, mas por enquanto não chove. A mínima prevista em Curitiba é de 3 graus, 8 graus em Porto Alegre. Em Florianópolis, a máxima prevista é de apenas 20 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site.